Olá, Frederico. Bom dia, tá me ouvindo, professor? Ouvindo, alto e claro, tudo bem? Tá me vendo? Tudo bom? Baixei agora o aplicativo. Legal, seja bem-vindo, que bom falar com você. Obrigado. Tava ansioso, tava quase passageando meus pés aqui pra... Tava ansiedade. Que bom, que legal. Joia, parabéns aí, você deixou um relato muito interessante, né? No concurso de depoimentos, contou um pouco da sua história, teve um enredo, né? Um começo, um meio, um fim, bem estruturado, né? Que mostrou aí bem a sua chegada até nós, né? E a gente ficou muito contente de ter você junto com a gente. E a gente já... Nós já promovemos vários concursos assim, né? E como você sabe, a grande maioria do público é o público feminino, né? Então, a gente fica sempre quase que na expectativa que é uma mulher que vai levar, né? Mas aí, essa votação para a escolha é uma votação feita por nós, por mim, pelo João, pela Vilma, pela nossa equipe, né? Então, a gente ficou... Ficamos muito contentes. Até a gente tá gravando, tá? Tá bom. A gente tá gravando. Tá autorizado. Tá. Aí, eventualmente, se você autorizar, a gente publica, tá bom? Tá bom. Eu tô no trabalho agora, mas eu tentei encaixar o melhor horário, né? Pra gente tá tendo esse diálogo e eu sabia que um dia eu ia ter um encontro com o senhor aí, ou um vídeo. Eu sentia isso, né? Isso, na realidade. Que legal. E tô vivendo tudo isso que o senhor tá passando pra gente, os 365 dias. Ontem, eu abri e vi a questão da ruptura. Então, eu acho que essa consultoria já começou a ser feita antes da gente estar falando aqui, né? Depende muito da gente. E é isso, assim. Eu não sabia o que nós íamos falar, né? Mas eu tenho algumas informações, assim, algumas coisas que eu queria e eu não sei como é que vai ser conduzido. Mas aí, eu tô aqui de coração aberto pra receber. Então, estamos, né? Estamos de coração aberto. Esse momento de consultoria que eu faço com alunos, né? E faço os atendimentos online, que é um produto também que a gente quer ensinar vocês a fazer. É um momento de ajuda a pessoa que tá do lado de lá. E a coisa, ela vai fluindo, fluindo. Então, a depender das suas necessidades, das suas perguntas, eu vou dando a condução do nosso bate-papo, da nossa consultoria. E que já é um insight, né? Já é uma dica aí pra você ou pra quem se interessar em fazer terapia online, como você se porta, né? Mas o que eu vou falar pra ajudar a pessoa que tá do lado de lá? Então, aí eu pergunto pra você, né? Em que posso lhe ajudar? É aquela pergunta básica do SPO, né? Em que posso lhe ajudar. Já tô com papel e caneta na mão aqui. Porque as pessoas podem deixar passar. Professor, assim, em relação à dor física, se eu lembra que eu comentei com o senhor, não sei se o senhor vai lembrar, nas nossas consultorias em grupo, que eu tava sentindo algumas dores nas mãos. E aí você falou, Fred, questão de mudança, né? A gente tem que tomar as decisões. E, assim, eu queria falar um pouquinho de mim, né? Em relação a como tá a minha cabeça, porque, igual eu falei pro senhor, foi um despertar no eu acessar, né? E tá tendo esses conhecimentos. Mas eu tô precisando ter essa ruptura, eu acredito, porque o curso, eu concluí o Dores. No caso, o MAD, eu travei uns 70%. De 15 dias pra cá, tá tendo muita correria do meu trabalho. Na realidade, eu trabalho em uma empresa que são duas multinacionais e eu sou gerente aqui. Então, assim, algumas coisas aconteceram de 15 dias pra cá, de forma que funcionários, funcionários do Covid. Nós somos cinco aqui, só tô com dois. Então, assim, eu tô bem sobrecarregado, mas eu acho que as coisas estão afunilando pra me dar a luz, porque, às vezes, a gente querendo sair daquela situação, mas eu acho que a gente tem que aprender, né? Com tudo isso que tá passando. Então, eu tenho 14 anos que eu tô nessa empresa, 15 anos, na realidade. E entrei como vendedor interno e tive a oportunidade de morar em Goiânia, né? Tive a oportunidade de vir pra Palmas e administrar essa empresa, né? Tinha curso só de educação física, não era formado ainda, era um dos meus sonhos, são um dos meus sonhos. E aí, eu tive de mudar porque era parte administrativa. Então, fiz gestão em Marte, fiz administração aqui mesmo, em Palmas, e vim pra cá com a cara e coragem. A família ficou em Goiânia e já tem 14 anos que eu tô aqui, né? Nesse cargo já. Só que a minha irmã, ela é fono, mora em Goiânia e sempre teve o convite de falar Fred, vem morar novamente aqui. Hoje, meus pais, eles moram em Palmas, minha mãe mora aqui e meu pai não moram comigo, meus pais são separados. mas, assim, eu tô com aquela ideia, depois, principalmente, que eu comecei a fazer o curso, em retomar essa parte terapêutica e querendo ter uma mudança em minha vida. Porque são 14 anos que eu tô aqui, mas eu cheguei num cargo que eu não consigo ter uma escala maior, né? Acima de mim são os proprietários. É um cargo de confiança, é. Mas essa parte que eu trabalho é muito ligada a comércio, é muito ligado a vendas, parte comercial, e a gente sabe que isso vem muito do consumismo, né? É o meu maior sustento, eu não ganho mal. só que eu me sinto realizado trabalhando nessa parte terapêutica, cuidando, dando a dica pras pessoas. Ainda não cobro em relação ao que eu tô fazendo, porque são amigos, são parentes, né? O trabalho. Eu consigo ver que a partir que eu dou toque na pessoa, que a gente consegue, você consegue ver essa melhora, né? Minha esposa, minha filha, comecei pelos familiares, esses dias tratei do estudo do... da tia, do tio da minha esposa, minha mãe. Então, assim, mas daquela forma, não é preventiva, é daquela questão que acontece, você vai lá e leva a mão, né? E ajuda. Então, assim, eu tô nesse período de dúvidas, até pra mim tá com esses pensamentos, o que é que eu faço, como eu faço, eu sei que a gente tem que dar um passinho de cada vez, mas é uma mudança que são 14 anos do mesmo emprego. E aí, vem aquela questão do medo, a insegurança, né? De você tá tomando, às vezes eu colocar alguma coisa no meu Instagram, isso pode envolver, é uma coisa meio assim, será que isso vai atrapalhar? Então, eu tenho um pouco dessa dúvida e tá um pouco de tudo na minha cabeça, mudança de... Ninguém sabe disso, né? Mas mudança de... provavelmente de cidade, de ter esse meu cunhado que ele me propôs eu ir pra Goiânia, e a gente tá querendo conversar em relação a isso, Conheço já a Goiânia, mas ainda não tem nada formalizado, o que eu queria fazer lá. E aqui, eu trabalho, né? Como gestor dessa empresa, e a minha mãe, ela é terapeuta, holística, né? Sempre trabalhou nessa área e eu tenho muita vontade de trabalhar junto a ela, eu vejo isso, mas não dá muito certo a minha esposa com a minha mãe. Então, é difícil a gente querer, eu já tentei algumas vezes aproximar, né? Esse curso já de domínio, chiaço, reflexologia e reiki, mas eu estava adormecido, igual eu falei pro senhor. Eu trabalhei em Goiânia numa clínica, três anos, uma clínica que se chama Renascido, e lá eu pude desenvolver os terapeutas, nós tínhamos estudo toda semana, então isso, eu tô sentindo, professor, igual essas dicas que o senhor tá dando, que a gente vai passar por uma mudança, né? Não quero ser guru, não tô falando isso, mas a gente tá sentindo essa mudança que eu tive em fevereiro, eu tive Covid, eu tive em março, eu tive, é, acho que o ruim não é, é, fevereiro eu tive Covid, em março eu tive dengue. Então, assim, eu refleti muito com essas doenças, né? E aí, minha mãe fala, Fred, quando a coisa vem, ela vem pra, pra isso, pra, pra, e o Covid tá vindo pra isso, pra mostrar muita coisa. Então, assim, eu pude, é, refletir mais, esse ano, em relação ao que eu quero, mas eu tô precisando desse passo, e eu sinto que, vai chegar um certo ponto, que eu posso ganhar aqui o valor que for, porque eu não vou me sentir, é, realizado, com 42 anos, eu não me vejo daqui seis anos, como é que eu vou estar aqui, né? Eu com 48 anos, nesse cargo que eu tô, eu vejo que nós somos peças em tabuleiro, né? As empresas, então, e eu vejo isso, quando eu tenho que despedir algum funcionário, quando eu tenho que, que fazer alguma, alguma mudança, né? Que, aqui era uma empresa familiar, mas hoje a gente tem que trabalhar de forma que multinacional não tem isso, né? Ela não tem muito coração, ela é razão, números. Então, assim, eu quero partir pra outro lado, mas, o que eu ganho aqui, eu acredito que vai demorar um certo tempo, vai depender muito de mim, mas vai demorar um certo tempo, e aí eu fico com medo dessa ruptura, né? O, é, a ruptura, eu acho que o projeto 3, meia, 5, vou dar uma dica pra você antes de eu começar a falar, né? É, quando você, dica de ouro, tá? se você for fazer, trabalhar com videochamada, com algum cliente seu, porque isso vai ocorrer, seja aí na empresa que você trabalha, ou seja como terapeuta, né? você tá vendo os meus olhos, olhando pra quem agora? Pra mim. E agora? Pro computador. Olha pra mim. Você sabe onde que olha pra mim? Olha no olho da câmera. É que a câmera tá pra cima. isso, é a dica. Então, coloca a câmera numa posição em que você fica ali olhando pro olho da câmera, olhando pra mim, mas você tá olhando pra... Eu fico olhando pra imagem do senhor e aí... Isso, isso. Aí, já melhorou. Já não tá 100%, mas já melhorou. A sua cabeça tá cortada na imagem. Isso. Eu vou aumentar normal e aí eu vou olhar pra câmera quando eu falar. Isso. Vou imaginar que só é a câmera. tem que fazer um exercício. Isso. Tem que ser meio ator, né? Pra poder olhar no olho sem estar olhando no olho, né? É uma maluquice. Mas dá certo. Aí, ó. Tá vendo? Agora ficou legal. Vou falar agora assim. Isso. A gente se fala olhando no olho. Às vezes não tão no olho, mas tá de frente a frente. Tá? Então, retomando, lá no curso que você fez com a gente, você é da turma de? Março. De qual turma você é? De março, abril, maio. De maio. Maio. Né? Agora nós estamos na turma de julho. Sim. Tem aí uns 500 alunos aí. Bastante gente. E naquela época lá a gente colocou os desafios, né? com o pessoal, tal, tal. E o pessoal veio. Você veio no desafio. Foi verdade. E você cresceu. Se desenvolveu. Começou a enxergar oportunidades. E como eu vim com aquele desafio é bom, falei, por que não colocar mais pimenta nesse tempero? Então, pra turma agora de julho, eu coloquei mais desafios pra eles. Coloquei mais desafios pra eles. Desafio pra eles concluir o curso em coisa de 20 dias. E dos 20... Do 20º dia ao 30º dia, eu quero, eu desejo que os alunos faturem pelo menos mil reais. Tem esse desafio lá ou não? Não. Não. No caso do nosso, não. mas eu vi no 365, eu vi que o senhor vai ajudar, né? Isso. Então, já que a turma veio, a turma gostou, né? A gente precisa ser pressionados. e aí que tudo a gente vem fazendo, a gente se envolve nessa onda energética positiva e à medida que a gente tá aberto, receptivo a essa energia positiva, a gente começa a receber mais insights, mais sugestões mentais. Por quê? Porque a gente não tá sozinho. E se você dá vazão pra essas sugestões mentais que sejam positivas, elas te levam pra um outro patamar. E aí, de posse de tudo isso, chegou o 365, que nós hoje, a gente tá fazendo hoje, dia 28 de julho, hoje eu fiz o terceiro episódio. Eu pensei que eu fosse falar cinco, dez minutos, deu um áudio de 21 minutos. Um áudio de 21 minutos. E a gente falou hoje sobre um tema tão distante. Tema, né? Tão distante. Ontem foi rupturas, né? E hoje o tema é tão distante. Eu vou deixar você na curiosidade pra você ouvir depois. não faz isso comigo, professor, por favor. São os gatilhos mentais, da curiosidade. Eu sei que você vai ouvir lá. Mas eu tô tão distante a gente buscar as coisas longe, e às vezes a coisa tá tão perto. O meu paraíso tá lá longe, mas ele tá tão perto. E eu com as minhas maluquices, né? Com as minhas analogias malucas, eu fiz a analogia do pescador. Eu nem sabia que ela existia, mas eu fiz. Sabe qual é? O pescador, pra pescar, ele precisa de minhoca, né? Precisa. Precisa, né? Pelo menos quando eu era criança ia pescar, coisa e tal, fazer alguma coisa, tinha que avucar pra achar minhoca, né? Ah, vamos lá no sítio do Zé, não sei das quantas, do João, do Sr. Benedito, que lá tem minhoca. Tudo bem, é sítio, né? Tem vaca, tem boi, naturalmente vai ter mais minhoca do que na minha casa, vamos dizer assim. Mas eventualmente na minha casa, no terreno da minha casa, no fundo da minha casa, na minha casa antigamente lá, quando eu era moleque, tinha galinheiro e tal, pô, se eu bater esse enxadão lá, eu ia arrumar minhoca, não ia? Eu preciso ir lá no sítio do Sr. Benedito, do Sr. João, do Pedro, catar minhoca lá. A minhoca tá aqui. Eu entendi. Então as coisas, vai buscar coisa tão distante, se a coisa tá tão próxima. Isso é só pra dar uma pincelada naquilo que a gente falou hoje, no 365, o terceiro episódio, tão distante. E aí eu fiz, nossa, aí a cabeça do Roberto viaja, né? E aí, mas ficou legal, eu gostei. Eu gostei, ficou legal. Pode assistir. ali é ouvir, né? Ali é ouvir, porque é áudio, né? Eu faço uma aberturinha, um videozinho de abertura, mas é áudio, né? É áudio. E aí, eu anotei algumas coisas conforme você foi falando, tá? A questão do em que posso te ajudar, que a gente sempre começa com o atendimento com o cliente, em que posso te ajudar. Esta frase, ela é mágica, ela abre porteira, ela abre tudo. Você não fica espesinhando a vida da pessoa, você simplesmente pergunta, em que posso te ajudar? Aí o cliente começa a falar, do jeito que você começou a falar. A gente fica guardando dores, né? em que posso te ajudar. Em que posso te ajudar. Eu não espesinhei a sua vida, simplesmente eu fiz uma pergunta. E aquilo que você resolveu falar, você falou. E aí, o bom terapeuta vai anotando. O que que é essa anotação? É a sua ficha terapêutica. São as suas anotações que eu terei comigo. Eventualmente, se eu for atender você numa outra oportunidade, o papo, na próxima vez, vai continuar deste papo de hoje. Deste atendimento de hoje. E aí, você cometou todas as dores das mãos. E aí, você não avançou, você mudou um pouco de assunto. As suas mãos doem quando você faz massagem? Elas pararam de doer. Na realidade, esse mês de julho foi um mês... O que está acontecendo, que quando eu acordo cedo, não tinha isso. Eu estou sentindo uma coluna meio travada, sabe? Eu estou sentindo essa... De dor que eu estou sentindo é isso. E estou preocupado com a minha diabetes, né? Segura, segura um pouquinho, segura um pouquinho. Vamos lá na questão da mão. A sua mão doía em função da massagem ou ela já doía? Não, ela estava doendo naquele período que eu estava fazendo o curso e aplicando massagem. Começou a doer muito nas juntas aqui, nas juntas e nas mãos mesmo. Aí existe o tal do calo do serviço, né? No bom popular, né? Todo o trabalho precisa ser calejado, né? Você não está habituado a trabalhar o dia inteiro com as mãos, vai começar a mexer, vai doer a mão. Vai para a academia. primeiro dia da academia é terrível. Você já foi em academia alguma vez? Poucas vezes, mas eu gosto de... Mas você lembra da primeira vez que você foi? Paga um mês e vai um dia, eu acho. Né? Mas aí o resultado do primeiro dia sai do lado legal, o dia seguinte está com o corpo doído, né? É, dolorido. Ou seja, é a dor, faz parte. aquela coisa, né? Ninguém quer fazer abdominal, mas todo mundo quer a barriga de tanquinho. Ninguém quer acordar cedo, mas... É. Então, como você começou um novo trabalho, né? Dentro daquilo tudo que você me comentou, falou, você trabalha na área administrativa. Sim. Hora a outra no computador, hora a outra fazendo uma anotação, hora a outra andando no meio do pessoal, tal, mas administrando, fazendo a gestão. E quando você começa a trabalhar direto com a mão, é natural que a mão vai doer. Por quê? Porque ela não está habituada. Mas depois que você se habitua, a mão para de doer. A minha mão não dói mais hoje. Não dói. Posso ficar o dia inteiro trabalhando, trabalhando, porque ela não vai doer. Mas lá no meu começo, eu era você. Minha mão doeu. Minha mão doeu. Daí, a necessidade, a importância, cadê o apalpador? De ter o nosso apalpador, né? Que auxilia na massagem, coisa e tal. Então, é o calo da profissão, vamos dizer assim. Aí, a questão da coluna. Então, o terapeuta, a gente que trabalha com reflexologia, precisa tomar muito cuidado com a coluna. Não posso ficar arcado ali em cima do pé da pessoa. A coluna vai chiar. Então, procura sempre, quando for fazer terapia, posicionar muito bem o seu cliente e também se posicionar também muito corretamente. De repente, vai fazer um trabalho home care. Olha só, pensa a cena. Vai fazer um trabalho home care. Vai lá na casa da pessoa lá. E essa pessoa, ela é a camada. Se ela é a camada, você vai atender ela aonde? Na cama dela. E aí, você vai sentar aonde? Na cama. Imagine a cama. Vai sentar aonde? Qualquer cadeira que você sentar, você vai ficar muito mais alto e o pé dela vai ficar muito mais baixo. Você vai ficar alto e o pé do cliente vai ficar baixo. Conclusão, você vai ter que ficar arcado. Melhor lugar para sentar para quem vai fazer home care é no chão. Professor, no chão, como que eu faço? Uma almofada, uma banquetinha pequenininha. Aí você senta lá, se acomoda e mas no chão é esquisito sentar no chão. É esquisito a primeira vez. A primeira vez pode ser esquisito sentar no chão. Mas depois que você fez uma vez e se a pessoa ela é a camada, certamente as pessoas cuidam dela. Tem os cuidadores, né? E o cuidador, às vezes, é uma pessoa paga pela família ou a maioria das vezes ou boa parte das vezes é alguém da família que está lá cuidando. Aí essa pessoa vai olhar para você e falar, nossa, quanto carinho com o meu pai. Nossa, quanto carinho com a minha mãe ou com a minha avó. Nossa, esse menino tem valor. Ou essa terapeuta tem valor. E aí ele vai enxergar o seu pai, a sua mãe, o seu avô, a sua avó melhor do quadro que estava eventualmente até levantar da cama. Já tive casos, pessoa acamada, fiz a massagem, alunos nossos, como você, fez a massagem e a pessoa teve vontade de levantar da cama. Fazia, ó, dias que não tinha vontade de levantar da cama. Tava naquele desalento. O cuidador, a família, fala, opa, isso é muito bom, eu também quero. E aí você começa a captar clientes do Home Care. Tá vendo? Eu alonguei um assunto pra falar da coluna. Então se você senta no chão, sentou no chão, uma almofada, uma banquetinha, tal, pra dar altura, o pé do seu cliente vai ficar aqui na sua cara. Melhor lugar impossível. Melhor lugar impossível. Estando ali, é só você pegar e trabalhar os pontos que você tem que trabalhar, serviço feito. Pede pro seu cliente para os cuidadores trazer o corpo do seu cliente mais pra frente a ponto do pé ficar ali penduradinho ali no colchão pra você ter toda a área plantar fácil pra você manipular. Aí a sua coluna não vai doer. Professor, seria errado ou eu não teria postura se eu sentasse na cama, porque na maca eu fazia isso. eu sentava na bordinha da maca e colocava o pé do paciente, um dos pés dele no meu colo embaixo da almofada e aplicava a massagem antes de conhecer a reflexologia. Então, assim, pelo que você está me falando, a melhor posição é onde você vai ter o contato dos pés com o paciente. se o pé dele tiver aqui na sua frente a altura essa é a altura ideal. Porque você não vai precisar arcar a sua coluna pra fazer qualquer manobra. Aí você vai poupar a sua coluna. Aí você vai trabalhar o dia inteiro, vai cansar naturalmente, mas não vai ficar fatigada a sua coluna por conta de má postura. Entendi. Da associação das mãos, eu, antes da minha filha nascer, eu era muito esportista, sabe? Com seis anos isso. E aí eu fui permitindo, eu diminuí na correria do dia a dia e fui deixando de lado o esporte. Gosto muito de bicicleta, a esposa, a gente se conheceu no pedal que a gente sempre tirava todo ano, onze anos pedalando, chama Volta ao Largo, são 380 quilômetros, são três dias pedalando e acampando. A gente se conheceu até num pedal desse. E aí eu fui diminuindo devido às responsabilidades, mas consegui voltar para o judô, que eu estava, eu fiz, tinha quase 19 anos sem fazer e voltei, está para um ano que eu voltei para o judô. Então, quando eu comentei aquela vez que eu estava sentindo dor nas mãos, eu também estava associando isso ao judô, que a gente utiliza muito as mãos na pegada, no exercício que a gente faz. E esse mês de julho, eu não fui para o judô. Então, eu não estou sentindo dor nas mãos. E aí eu quero estar, só que eu também não estou praticando, está tudo de pause. Então, eu quero estar praticando para me ver também e associar essa questão, mas eu concordo que eu não tinha esse movimento que eu estou tendo agora, depois que eu adquiri do curso. e o apalpador, ele ajuda, mas assim, o sentir, o pegar, a minhoquinha... Eu gosto de trabalhar com a mão. É diferente, eu prefiro a mão. Então, como eu estou há mais tempo que você, por natureza, no campo de batalha da reflexologia, eu uso quase que 100% do meu dia minhas mãos. eventualmente eu uso o apalpador, porque hoje eu não sinto tanta necessidade para isso. Surgiu uma mensagem aqui de 10 minutos, se a conexão cair, depois eu faço outra chamada com você. Tá bom? Só para a gente continuar. Eu vou pular uma parte aqui para aproveitar a contextualização do momento. que idade que tem a sua filha? Seis anos. Esse é o dia 16 de julho. Que dia? Dia 16 de julho de 2016 que ela nasceu. Você sabe o dia do meu aniversário? Dia 17. 17 de julho? Julho, era dia 16. Parabéns, dia atrasado. Obrigado. Foi esses dias o aniversário dela, não foi? Foi. O que você deu de presente para ela? Nós fizemos a festa de aniversário que ela queria e na realidade nós fomos... É uma história meio longa. Não, só para simplificar, qual foi o presente que você deu para ela? Ela queria uma roupa na realidade daquela alerquina, né? E eu não quis dar aquela roupa, eu dei uma outra roupa próxima que ela queria, porque tem a associação ali ao coringa, aquele negócio que ela pegava, mas deu uma roupa que ela queria, parecida com essa roupa aí, uma saia... Então, segura. O que que eu vou pegar nesse ponto? está pronto ou não? Estou. Está pronto? Estou sentado, né? Lógico, criança quer um presente material, né? Se você tem oportunidades, se você tem recursos, dê o presente material na medida do possível, né? Você é pai, você sabe o que você pode, o que não pode, o que é bom, o que não é bom no momento para a sua filha agora. Qual o nome dela? Ana Júlia. Ana Júlia. Ana Júlia, ela pode receber ainda um grande presente seu. Um grande presente seu. É o teu pai mais saudável. Vou anotar aqui, ter o pai mais saudável. O pai está bastante saudável ou não? Qual é a consequência do pai não estar tão saudável? Você já me respondeu. você já me respondeu. Então, dê esse presente para ela. O pai mais saudável. Mexeu com você? É isso que a gente faz o nosso trabalho. É isso que a gente faz o nosso trabalho. desse presente para a sua filha de ter um pai mais mais feliz, de ter o pai mais mais presente. Não estou dizendo que você é um pai ausente, porque eu não conheço, não é esse o objetivo. Mas dê esse presente para a sua filha. eu acho assim, eu vivo para elas, para minha esposa e para minha filha. E abro mão de muita coisa. O Frederic, que a minha esposa conheceu, deu uma engavetada nele para viver para elas. Vocês querem para onde a gente vai, a gente tem uma condição financeira legal dentro do possível, mas assim, por exemplo, a festinha dela, ela não ganhou o presente de ninguém. A gente foi lá na chácara da minha esposa e a gente fez porque lá tem muitos primos. Mas assim, foi uma coisa bem simples, um bolinho, um cachorro quente e ela chegou e falou, papai, eu não ganhei o presente de ninguém. Aí assim, mas eu tenho que passar essa questão de valores para ela, a questão de que não é o presente, é o momento que a gente tem. e eu tento me doar o máximo possível. Eu acho que essa doação, tem hora que ela é tanta que eu estou me esquecendo. Por exemplo, ela lancha, é uma coisa simples, mas ela lancha e termina de comer o pão, eu falo, não joga a comida fora. Então assim, ela fala, papai, você quer? Aí eu fico olhando, por que eu tenho que comer também o que ela não come? O que ela não comeu? Isso. Então, são algumas situações, alguns gatilhos que aparecem todos os dias que eu falo, é o amar, é o se amar, a gente tem que amar. E no que o senhor me perguntou, vê isso dentro de mim, se gostar, se amar, o senhor já ensinou isso para a gente, mas é pensando nela, a gente faz tudo por um filho e o judô, foi ela que me trouxe de volta, ela começou a fazer o judô e eu fiz por causa dela. Esses dias ela falou, papai, eu não quero ir para o judô, eu vou, eu falei, se você estiver indo por obrigação, você não precisa ir. Então, assim, eu tento, tem hora de ser o pai e a mãe, e aí, minha irmã já falou isso, ela tem mãe, você tem que ser o pai, você não pode ser o pai e a mãe. Eu quero estar a todos os momentos ali, complementando esse cuidado, e aí eu acho que essa parte, ela me sobrecarrega, é igual eu falei para o senhor, eu engavetei a pessoa. Quer ver uma coisa que você sabe muito, você sabe muito, você é gestor, não é? Sou. Você é gestor. Você dá lucro para a empresa, não dá? Sim. Se você não estivesse dando lucro para a empresa, o que teria acontecido? Eu estaria aqui. Você não estaria na empresa que você está. Então, na empresa, né, trabalho, aquela coisa toda, imagina que você é um excelente funcionário, excelente trabalhador, executa com maestria aquilo que lhe é designado. só que às vezes nas relações familiares a gente se perde. O eu querer dar o melhor para o meu filho às vezes não é o melhor. Então, uma coisa que, nossa, esses dias estão sendo um turbilhão de coisas na minha mente, até porque eu comecei o projeto 365 e eu acho que as minhas intuições ficam muito afloradas, né, ficam muito intensas. o o exemplo a questão do 365, porque é o exemplo que faz transformar. É o exemplo. A palavra bonita, tal, né, de repente, com o dia a dia, com todas as aulas que eu vou fazendo, cada dia, de repente eu eu me torno um melhor orador na aula, eu me torno mais especialista em falar, só que eu tenho que ficar alerta, muito alerta. Eu, eu, Roberto, eu, Roberto, eu tenho que estar muito alerta com isso, muito atento com isso. e por isso a questão da ruptura do 365 de ontem, ruptura, porque se não eu entro na zona de conforto, de comodismo, nossa, as pessoas, o professor, o professor legal, eu fico muito contente com todos os elogios, os carinhos, presentes, visitas de aluno, mas eu não posso entrar na zona de conforto, não devo. E como que eu não devo? Aí eu coloco, na turma de vocês lá, eu coloquei desafios para vocês fazerem. Muitos fizeram, alguns não, aqueles que fizeram estão se despontando, aqueles que não fizeram, cada um com seus motivos, cada um colhe aquilo que plantam. E aí eu começo agora uma nova turma em julho, eu vou apertar um pouquinho mais a turma de julho, porque a turma de maio eu apertei e deu bom, eu vou virar a chave mais um pouquinho, sabe a chave? Mais um pouquinho, tá dando muito bom, mas e eu? Vou ficar só na oratória? Vou ficar só com a chave na mão? E o que que eu tô fazendo? Qual é o meu desafio? Aí eu me desafiei. Aí eu entro nesse projeto 365, que é todo dia trazer algo novo pra vocês. Todo santo dia. Faça chuva, faça sol, na alegria, na doença, na saúde, na doença. Eu tô focado. Só que pra isso precisa haver ruptura, por isso que a aula ruptura de ontem. Não posso eu ficar exigindo dos alunos sem eu também ir pro campo de batalha. Eu preciso ser desafiado. Aí eu 3,65 e aí ontem fiz o ruptura. E pra haver a ruptura, preciso fazer o quê? Levantar mais cedo. Eu vi que o senhor fez um combinado, né, com a sua família, o que o senhor falou, né, com o seu filho, com a sua esposa. Independente da situação, você tem um compromisso, né? Isso. Deixa eu salvar aqui o que tá, aquele lá tá sendo salvo. Os arquivos são... Entendi. Tá. Então, é um combinado. combinado. Precisei fazer esse combinado. Só que o início, eu tô no processo da ruptura. Hoje eu levantei 6 da manhã. Pra eu levantar 6 da manhã, eu não posso mais deitar tarde do jeito que eu ia deitar. Você acha que eu consegui deitar cedo ontem? Não consegui. Por quê? Porque as coisas vêm acontecendo. dos outros dias. Eu preciso ir ajustando a minha agenda. Sabe aquela coisa? Trocar o pneu do carro com o carro andando? Já ouviu falar isso? A gente faz isso aqui muito. Trocar a turbina do avião com ele do ar, né? É. Mas eu não posso fazer isso o tempo todo. Fazer isso o tempo todo é pedir pra dar ruim. É pedir pra dar ruim. Eventualmente, eu preciso fazer uma coisa pra ter a ruptura. ou seja, eu me desocupei ontem ou melhor, eu me desocupei hoje, era meia-noite e dez. Já tinha jantado, coisa e tal. Tava terminando a revisão de apostila de vocês, da essência do ser. Você tem a essência do ser? 60% trapo também, mas vou destravar, vou passar pra essa ruptura. Isso. Então, eu revisei ontem a apostila, mandei pra equipe, a equipe tá aplicando as observações que eu coloquei lá. Aí, depois disso que eu fui poder tomar um banho, me trocar, aquela coisa toda, tal, fui deitar, era mais de meia-noite e meia. e o três-meia-cinco tava me esperando às seis da manhã. Então, vocês já sabem, de meia-noite e meia pra seis da manhã, cinco horas e trinta minutos. Essas horas de sono vai pesar pra mim ao longo do dia. E eu não vou abrir mão de levantar seis da manhã. Vai dar pra fazer isso todos os dias? não. Não. Então, hoje, né, eu preciso me organizar melhor, sair do verbo para a ação. Então, hoje eu preciso organizar tudo aquilo que eu pretendo fazer, que o serviço meu não tem fim, organizar tudo aquilo que eu preciso fazer, pra no máximo dez horas, dez e meia da noite, tem que estar na cama. Porque amanhã, seis da manhã, eu tô de pé. quando ele revigora a gente. Isso. E aí, tem o lado bom disso tudo, né? Cara, como é gostoso levantar de manhã, ver o dia nascendo. Tirei umas fotos hoje da sacada aqui da minha casa, tá lá no, coloquei uma foto, eu trei várias fotos, né? Mas eu coloquei uma lá e, enfim, tá lá no Telegram, pra você ver, pra todos verem, né? E depois que eu saí, fiz um café, tomei um café, aí eu saí caminhar e gravei o áudio, que eu queria que fosse um áudio de uns dez minutos, deu vinte e um minutos. Deixa eu ver aqui, ó. Esse áudio vai vindo na cabeça do senhor, professor, dessa forma? Ele vai brotando, ele vai de uma forma tão, igual o senhor falou, né? Diferente quando tá filmando. Uhum. Uma forma tão, assim, correta, né? E flui, flui o negócio de uma forma que... Deu exatos vinte e três minutos e um segundo. Eu concluí esse áudio, era sete e cinquenta e dois na manhã. eu vejo essa jornada do senhor, essa questão do compromisso que a gente tem, todos têm, a gente sabe que cada um tem sua missão, mas é uma responsabilidade que eu já tenho muito tempo que às vezes quero assumir, eu sinto isso e sinto esse medo dessa responsabilidade. Eu vejo o senhor nessa jornada toda que o senhor tá, pela vez que o senhor tava gripado, o senhor lembra? O senhor tava dando as aulas e aí eu vi, parecendo que a... A gente vê essa questão, a sua energia ela é muito boa e quando o senhor tá cem por cento a gente sente isso, quando o senhor foi pra jornada que trouxe e... a gente conversando a gente vê campo vibracional quando nós távamos na nossa sala de bate-papo, as coisas que iam surgindo, você ia mostrando, esse clique de pegar a situação, quando o senhor falou que é preparado, tá preparado, eu sei que vem coisa. Então, assim, tem hora que eu sei da responsabilidade, professor, e aí é não querer encarar, eu acho que é um pouco isso, o senhor tá falando isso aí... Então segura, então segura um pouquinho. Tem uma coisa que a gente chama de transição de carreira, acho que você já ouviu falar sobre isso. pontualmente, não é porque você começou na reflexologia que você vai deixar de fazer aquilo que você faz hoje. Você pode estar conciliando, não sei qual a sua jornada de trabalho, mas, opa, duas, três horas por dia, terminei o trabalho lá, faço minha ruptura com algumas coisas pra poder encaixar algo diferente. Aí, eventualmente, além de estar cuidando, como você falou, de forma ainda de cortesia algumas pessoas, você começa a abrir o leque, opa, a caixa tá aberta, né, onde cai as moedas está aberta. Aí, você começa, além de fazer aquilo que você faz hoje, dentro da empresa que você trabalha, creio que com muita maestria, né, porque você não tá aí há 16 anos de bobeira, mas você vai começar a fazer algo a mais, algo que começou com uma vontade de ajudar as pessoas, as pessoas começam a te procurar com mais intensidade, e isso gera din-din. Opa, começou a entrar din-din como renda extra, começou a entrar mil, começou a entrar dois mil por mês, eventualmente, começou a entrar três, opa, no outro lado entra tanto, opa, começou a equilibrar, aí sim, você vai abrir o seu leque, minha sugestão, aí sim, abrir o leque da possibilidade de fazer a transição. Não é estar com o pé em duas canoas, é diferente, não tô com o pé em duas canoas, eu tô muito racional, fazendo com muita racionalidade aquilo que eu tô fazendo. se duas horas por dia você estiver na reflexologia, duas horas por dia, você vai fazer dois mil por mês, por baixo, por baixo. É uma renda extra, certamente não é o que você ganha, mas é uma renda extra, é um valor interessante? Um complemento. Um complemento. Opa, se eu tô com duas horas por dia, tem gente me procurando, eu não tô dando conta, aí é a hora da transição de carreira, que aí você vai fazer essa transição sem medo. Ah, será que vai dar certo? Não é será que vai dar certo, tá dando certo. quando você tomar a decisão de fazer a transição, até de forma muito humana, muito generosa, avisar a empresa, obrigado pelos 15 anos, 16 anos, tenho amor fraterno por vocês, mas eu tô buscando algo diferente, eu preciso de algo diferente, e daqui X dias eu tô saindo, quero dar o tempo pra vocês arrumarem alguém pra colocar aqui na minha função. Eu amo o que eu faço, mas eu quero algo diferente. Meu ciclo aqui, eu acho que tá terminando, eu termino um ciclo com muita alegria, com muita gratidão, amizade, construção, entrei aqui menino, hoje eu tenho 42 anos, eu tenho só gratidão, mas eu quero algo diferente. Aí você vai fazer os seus últimos dias lá com alegria, eventualmente quando você passar na frente da empresa, você vai parar lá tomar um café com o pessoal, e tá tudo bem, entendeu? A questão de deixar as portas abertas, né? É, ué, eu lembro que quando eu fiz a minha transição de carreira, foi dolorida, sabe? Não foi muito tranquilinha, um pouco dolorida, mas eu fiz, eu fiz, e tá tudo bem, a porta de onde eu tava lá tá aberta, eventualmente se eu passar lá na porta da empresa, ah, tô com sede, ó, vim tomar uma água aí, vim tomar um café, tô chegando, por quê? Porque eu sou assim, e as pessoas vão me reconhecer do jeito que eu sou, tá? Então, isso vai te dar uma, sabe, tira o peso, mas vai pro campo. Uma coisa que me chama atenção é que você tá com a gente já tem três meses, três ou quatro meses, e você tá fazendo cortesias, né? Tá com certo receio de se expor e tal, né? Então, você vai achar esse time de publicar na sua rede social que você tá numa nova jornada. Legal? Uma coisa que eu, ah, tá, a gente falou do presente pra sua filha, né? Mexeu com você, eu desacelerei um pouquinho, então, eu acho que o presente que você pode dar pra sua filha é você, cada vez mais saudável, cada vez mais saudável. Então, eu tô fazendo por você, já que eu amo você, minha filha, você ama sua esposa, eu tô ficando mais saudável pra você, minha filha, pra te ver crescer. E tô ficando mais bonitão pra você, minha esposa, pra você me ter bonitão, né? É só você que quer sua esposa bonitona? Ela não merece ter um cara bonitão também? Verdade. Né? Ah, eu quero a minha esposa violão o resto da vida, e eu, o que que eu faço? Eu vou tá lá com barriga de chope a vida inteira? Boa mulher também merece ter um cara bonitão do lado dela, e não um cara com barriga de chope. Né? Vamos ser justos. Então, eu vou me preparar melhor pra você, pra ele, pra ela, pra sua mãe, pro seu pai, te ver mais feliz, mais realizado, mais saudável. Ou seja, ruptura. Ah, mas eu vou rasgar com o mundo. Não, não vai rasgar com o mundo. Eu não rasguei com o mundo levantando seis da manhã, mas isso provoca mudanças no meu dia a dia. E se provoca mudanças no meu dia a dia, provoca mudanças na minha vida. Uma única coisa, uma única coisa que eu faço com ruptura, mexe com toda a estrutura. E os alunos estão vendo. O que que você percebe quando eu começo um projeto desse? com a percepção? Com a percepção? É. Mudança. Eu fiz essas anotações pra você. Te ajudei? Demais. Demais. tô doido pra ver a minhoca, porque eu acho que tem tudo a ver aí com buscar, né? É. Tem algumas anotações aqui, exemplo, transformação. Vou continuar aí nessa jornada de 365. Eu quero ser um carrinho antigo, eu não quero ser um carro velho, não. Eu quero ser um carro velho, não. Cuidado, né? É, bem cuidado. Legal, bacana. É isso aí. Eu hoje, eu hoje me vejo melhor do que eu estava há dez anos. Eu me sinto melhor hoje. Cabeça, mente, mas tenho mais coisa pra fazer. A minha ruptura não parou. E tem coisas que estão me incomodando e que eu preciso ainda tomar outras ações, mas eu não vou ficar me culpando, né? Eu não vou ficar sabe? Me flagelando. Essa coisa de se flagelar não resolve. Não resolve. O senhor tinha comentado que, há um tempo atrás, o senhor fez já essa ruptura, né? Essa questão da... Mas foi com essa mudança também de acordar cedo, não? Não foi. E, na verdade, não foi aí um projeto 365, né? lá atrás. O que foi é que eu todo santo dia eu fazia vídeo no YouTube. Todo santo dia. Todo dia. Todo dia. E é bem... É bem na época quando o João Paulo, meu parceiro, me conheceu, né? que o parceiro o João Paulo me conheceu porque ele procurou alguém na internet pra fazer uma parceria com ele e me encontrou. Encontrou um doido lá que todo dia tava no YouTube. Todo dia. Todo dia. Nossa. é cansativo, mas valeu aquele período, né? Mas as coisas precisam ser melhor elaboradas, né? Se eu não tenho toda a receita daquilo como que faz, eu vou fazendo. Posso, de repente, não saber fazer um belo de um arroz e feijão, mas eu sei fazer um arroz e feijão que eu faço. Melhor o feito do que o perfeito, né? É, é o feito o melhor do que o perfeito. Vou anotar aqui, ó. Boa lembrança. Faz tempo que eu não digo isso. Quem acompanha o senhor e eu imaginava que o dia dele não tem 24 horas, não. Tem que ter mais. Ou não dormia, né? Pela situação que a gente fazia uma consultoria em grupo que era pra ser de uma hora, estendia, às vezes, até duas da tarde. A gente começava às dez ali. É. E aqui é fácil. A gente pode se ligar à câmera, se é com alguma coisa, mas o senhor tá ao vivo ali. Então, assim, se não for de coração, de alma, igual o senhor fala, eu faço porque eu gosto. Isso entusiasma a gente, esse gostar de fazer. Eu gosto de estar também na posição que eu tô, trabalho, com dedicação aqui no meu trabalho, mas eu gosto de forrar um ciclo, né? E aí eu tô sentindo isso. Não é questão de necessidade só financeira, é questão de sentir que tá precisando e vai ter essa mudança global, mental, evolutiva, e eu tô sentindo isso. Graças a Deus, tem uma pérola como o senhor pra nos orientar, porque quanto mais a gente busca, mais a gente é cobrado. Eu te falo, assédio mental, de forma que, quando eu comecei a procurar a evoluir, eu vejo isso como evolução, né? A gente é muito mais bombardeado, tem hora que eu quero estudar, tem um filho em cima e vem um compromisso, parece que na hora que você pega, e aí, essa ruptura, se a gente não fizer mesmo, você abre mão, né? De dar continuidade nos seus projetos. E você sabe que esse assédio e outros compromissos começam a surgir é coisas da essência do ser. É. Coisas da essência do ser. É, influenciação, influenciação. Quer te manter na zona que tá? Não, fica aí, não sai, não. Você tem que fazer ruptura, tem que romper com coisas que estão travando ou que estão atrasando, que não estão te deixando crescer, evoluir. Tá bom, tá ótimo. Uma coisa que eu queria comentar, professor, que quando o senhor mostrou a apostila do, do MAD e as outras, eu achei que eram só aquelas. Quando a gente começa a aprofundar o MAD, é muita informação. E aí, eu vejo que dá pra entrar na cabeça, assim, se a gente tá estudando daquela forma, isso explica muito, é, detalhado, então, assim, é, essa insegurança minha é de não ter concluído ainda, sabe? Eu gosto de fazer o bem feito, mas ter domínio daquilo. Então, quando o senhor fosse, Fred, você colocou já, passou pro João Paulo, pra ele colocar numa pinha, sabe? Eu tenho que me sentir de forma que, mas eu acho que a melhor forma é dando o passo, né? Um de cada vez. Sabe qual é a dica, a dica que eu dou pra você e pra todos, né? que a gente vai disponibilizar esse vídeo pra outras pessoas, né? Se autoriza? Autorizo. Isso, beleza. O que foi falado foi de coração, né? Igual eu falei, eu tenho essa questão do medo do meu trabalho, às vezes divulgar, de chegar a isso, mas é verdadeira, não é pra mim. O que que eu ia falar pra você? Acabou fugindo da mente aqui. O que você tá falando? Deixa eu... Eu tava falando da matéria que o senhor dá, né? E o assédio, a gente tava falando, mas foi a questão do mate, né? Da quantidade de... A matéria que o senhor vai passando e é bem detalhada. Ah, tá. Já peguei o que eu quero falar pra você. O que tá ocorrendo com você não é só com você. Tem vários alunos e várias alunas que... Não é que fica patinando não querer usar esse termo, mas é que quer levar tudo ali certinho. Sabe qual é a dica de ouro? Assiste as aulas. Assistiu? Clica no concluído. Ah, mas eu tô com dúvida. Próxima aula. Concluído. Próxima aula. Assiste. Concluído. Assim, você vai concluir o seu curso. Seu certificado vai ser emitido. Ah, mas eu ainda eu não tô pronto. Eu sei que não tá pronto. Aí, essa é a hora de você começar a revisar. Quando você vai pra revisão com alguma coisa que você já viu, vai encaixando, sabe? Vai encaixando. Vai encaixando. Vai encaixando. As coisas vão se encaixando. Melhor do que assistir aos poucos e querer fazer o 100% no momento. Porque às vezes a compreensão dessa aula que você tá meio enroscado, a compreensão dela tá na aula da frente. Mas não deu pra entender direito. É porque o assunto tá na frente. Ah, isso aqui tem a ver com aquilo lá de trás. Ah, agora eu entendi. Então, segue. 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 Ah, vou revisar. Revisa. Você tem dois anos pra ver o curso. É verdade. Essa questão do tempo é interessante o que você tá falando. Eu tô no 70%, mas eu já vi por três vezes eu pensar em coisa que eu já voltei. Então, já poderia ter já poderia ter concluído e estar revisando. Entendeu? Tem razão. De forma estratégica. Ok? Ó, uma dica. Já que você tá no MAD. Você fez o MAD, né? Pegou o MAD. Tá bem? Três, aham. Tá sentado? Tô. Seguro que vem bom, hein? Tem isso aqui, porque... Você tem um quê de perfeccionista? Eu sou virginiano, né? Tá. Vamos lá pro perfeccionista. Você tem um quê de perfeccionista? Eu falo que são dois Freds. era um Fred antes de ter filho e um Fred depois, mas a esposa fala que eu sou perfeccionista. Eu tenho uns... uns... Como é que chama? Se a gente querer revisar, fazer, eu tenho isso, senhor. Tá sentado? Posso falar? não vai ficar chateado comigo? Não. Todo esse processo evolutivo aí, o que vier, eu sei que... Eu vou falar uma coisa pra você, que quando eu ouvi isso, me deu vontade de voar no pescoço da professora. por isso que eu perguntei se você tá sentado, se você não vai ficar chateado comigo. Porque eu fiquei chateado com a minha professora quando ela falou isso. Tudo aquilo que a gente menos gosta, né? Tudo aquilo que a gente se julga perfeito, ou que a gente tem aquele que do perfeccionista, é porque a gente tá enxergando o espelho nosso. A gente tá enxergando o espelho da imperfeição e ainda não compreendeu isso. Deu vontade de eu voar no pescoço dela. Falei, o quê? Não falei, né? Eu fiquei remoendo aquele negócio durante uma semana, porque nossas reuniões eram semanais, eram aos sábados, à tarde, um grupo de estudo, um grupo de pais, tal, e ela dava aula pra nós. Eu fiquei uma semana com aquele negócio subindo e descendo, subindo e descendo. Cada vez que eu lembrava da aula, eu ficava possesso. Como assim falar isso na minha cara? Que tudo aquilo que eu não gosto é aquilo que tá dentro de mim. Tudo aquilo que eu não gosto nos outros é o que tá mais dentro de mim. é o meu espelho que eu não aceito, que eu não quero enxergar. Só que os dias foram se passando, né? A gente vai, sabe? Você já viu um boi comendo? No pasto? Ele fica ruminando, né? Coisas dos ruminantes, né? Mais uma maluquice do Roberto, né? Mais uma comparação. Eu fiquei ruminando aquele negócio a semana inteira. Como a professora não era boa nem nada, né? Na próxima semana ela levantou o assunto. Quem ficou ruminando esse assunto a semana inteira? Eu queria me esconder debaixo da mesa. Por quê? Eu fiquei ruminando, mas lá pela quarta, quinta-feira eu comecei a me aceitar. eu comecei a aceitar aquilo que ela tinha falado, porque ficou na minha cabeça e eu fiquei refletindo. No primeiro momento foi a revolta, não aceito, não sou assim, mas depois eu comecei a pensar, putz, não é mesmo que eu sou assim? Caramba! Roberto, aí eu me olhava pro espelho e falava, Roberto, cara, mas você precisa mudar, cara. Lá pela sexta-feira, antes do sábado, próximo, eu tava mais maleável, eu tava já aceitando aquilo que ela havia falado. E ela chegou num sábado falando, quem ficou ruminando a semana inteira que eu falei semana passada? É que era cadeira, né? Mas se tivesse uma mesa, eu teria me enfiado embaixo. Como era uma reunião, a gente já tava muito amigo um do outro, né? era quase um guardado as devidas comparações, né? Era quase um AA, sabe? Você fala lá, fica lá. Sabe? A reunião, grupo fechado. Falou aqui, fica aqui. Ninguém lá fora fica sabendo. Aí eu, na minha vez, ela foi perguntando um por um, falei, vai chegar na minha vez, o que é que eu vou falar? Eu falei, olha, a primeira vez que a senhora falou, me deu vontade de voar no seu pescoço. Falei, premo. Mas, a semana foi, eu comecei a me entender, comecei a me compreender. Ontem, sexta-feira, a coisa começou a encaixar e hoje eu tô bem. Mas, no sábado passado, me deu vontade de, torceu o pescoço da senhora. Eu brinquei, o povo, aí o povo deu risada, né? Achou graça, tal. Ou seja, é a transformação. aquele momento lá atrás, sei lá, de fazer o quê? Uns 15 anos, foi um momento de ruptura. Se hoje, a gente fala, tem um entendimento melhor, é porque eu aceitei que eu não sou a cereja do bolo, que eu não sou o perfeito, né? Então, esse quê de perfeccionista é um espelho de que é aquilo que a gente não é. A gente deseja muito ser, mas a gente não é, então fica refletindo nos outros aquilo que o outro é e tentando, querendo mudar a vida do outro, sendo que eu nem mesmo fiz um exercício de mudar a minha vida, mudar o meu eu. Faz sentido? Total. deu uma engasgada aqui, só viu, né? Eu vi. Toma uma aguinha aí. Eu perguntei se estava sentado, né? Porque o negócio é doido. Verdade. Tá certo. Obrigado. Gostou do bate-papo, Fred? Adorei, adorei o bate-papo. Minha irmã esteve aí semana passada aí na cidade do senhor, era a minha vontade aí, quem sabe um dia a gente possa se encontrar. Fico com o convite aqui, eu moro em Palmas, Tocantins, uma capital muito nova. E é isso, tô aí te acompanhando. Muito obrigado pelas palavras, pelo... por estar despertando esse... esse amor, essa vontade. Deixa eu olhar pra câmera aqui, que eu tô olhando pro senhor. Mas serve pra gente se amar, né? E assim, eu acredito que tudo que eu... Vem uma... uma... uma historinha assim na minha vida, rapidinho, coisa de segundo, mas tudo que eu fizer e eu lembrar daquilo é pra me amar, que é pra me melhorar, eu acho que vai me dar garra pra isso. Eu não tenho nem dúvida de pensar mais em falar assim, ah, eu vou deixar de fazer. Então, eu colocar em... isso vai ser bom pra mim e eu vou me sentir amado, eu vou me amar, vai me melhorar. Eu acredito que quebra qualquer indecisão que você tem que tomar. A hora tem que ser um pouco egoísta, né? Pra gente se cuidar pra depois tentar de pé. A história da máscara que o senhor fala, de colocar no rosto e... e vou praticar isso aí. um pouquinho a cada dia, mas vou praticar. Obrigado por esse momento. Tenha muitos outros momentos juntos aí. Legal, um abraço. Ó, amanhã a gente vai... Um recado pra hoje, né? Quem for assistir a gravação não vai entender o que vai falar hoje, né? Mas amanhã eu vou fazer um encontro, o primeiro encontro com os terapeutas. As 10, né? Também? É, isso. Legal, então amanhã dia 29 de julho de 2022. Como a gente vai publicar esse vídeo, né? Quem vê no futuro já passou. mas é um convite exclusivo para alunos. Primeiro encontro. O primeiro encontro que tá sendo vai ser virtual, quem sabe num segundo encontro ele seja presencial em algum local do país, quem sabe em Palmas, Tocantins. Quem sabe? A gente tá querendo colocar o pé na estrada e levar presencialmente a nossa mensagem pros quatro cantos do país. Tá bom. Valeu? Conhecimento nunca é muito. Eu falo quem enche a taça é porque não quer mais, mas conhecimento nunca é muito e espero que quem sabe dê certo. estamos nessa caminhada e obrigado pelas palavras, por tudo que o senhor me fez hoje refletir, tá? Foi muito bom, obrigado mesmo por essa cortesia, pelo curso que o senhor ofereceu, eu acreditei muito quando eu fui fazer o depoimento, eu não fiz não pensando em ganhar, mas eu quis fazer da melhor forma e fui verdadeiro, então, acredito que deu certo e isso mostra quando a gente quer alguma coisa, dá certo, mas depende muito do querer, né? Não existe barreira pra gente. Obrigado por essas palavras que o senhor me trouxe hoje, tá? Fique de coração aqui, um abraço grande, só tem mais um amigo aqui que vai nessa luta aí por querer o bem do próximo. Que bom. Fred, Frederic, um abraço carinhoso pra você, sua filha, sua esposa, o seu pessoal aí e vamos lá em frente, valeu? Um grande abraço, até mais, tchau, tchau. Tchau, tchau. Um abraço, dona Viva e todo mundo. Valeu, tchau, tchau. Amém.